É destruir o que é nosso, que é o Lá que cruzeu É destruir o que é nosso, que é o Lá que cruzeu É destruir o que é nosso, que é o Lá que cruzeu É destruir o que é nosso, que é o Lá que cruzeu É destruir o que é nosso, que é nosso, que é nosso É destruir o que é nosso, que é nosso É destruir o que é nosso, que é nosso É destruir o que é nosso, que é nosso É destruir o que é nosso, que é nosso É destruir o que é nosso, que é nosso Eu vim até o seu olhar, o teu sorriso, o teu chefeiro Eu subi em terra, eu nunca vi o seu peito Eu vim até o seu olhar, o teu sorriso, o teu chefeiro Eu subi em terra, eu nunca vi o seu peito Eu vim até o seu olhar, o teu sorriso, o teu chefeiro Eu subi em terra, eu nunca vi o seu peito Eu vim até o seu olhar, o teu sorriso, o teu chefeiro Eu subi em terra, eu nunca vi o seu peito Fique ali ó Olha aqui, Márcia Tudo bem Márcia Tudo certo hein Márcia Tudo bem Márcia Tudo bem, Márcia Eu não estou em terra, que eu não estou em terra Amém. 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 Amém.